O que é o que é? Bate de longe e de perto, tem extrema mobilidade e causa críticos como ninguém. Isso mesmo, é o renegado. Olá, eu sou o Ogro e hoje a gente vai falar de Diablo 4, mais especificamente do renegado. Aproveitando, a mecânica única do renegado é chamado de Sistema de Especialização. Você pode escolher uma das três formas de jogar de renegado e você pode trocar entre elas a qualquer momento. A primeira delas é Combo Points. Ao usar qualquer skill básica, você gera Combo Points e as suas skills mais custosas, que consomem energia, consomem também esses Combo Points para efeitos adicionais. Geralmente dano adicional, chance crítica ou uma chance extra de efeitos, por exemplo, veneno ou congelamento. Inner Sight é a segunda opção que a gente tem. Os inimigos serão marcados aleatoriamente no campo de batalha e você pode utilizar outras skills para marcar inimigos. Quando você acerta um inimigo marcado ou elimina um inimigo marcado, uma barrinha vai se enchendo. E quando você atinge a barra completa, você pode utilizá-la para ganhar energia ilimitada por 4 segundos. Vale a pena notar que o renegado é uma classe que tem cooldowns extremamente baixos. Então o limite para você usar as suas skills acaba sendo a sua energia. Com energia ilimitada por 4 segundos, você pode spamar todos os seus botões, que você simplesmente vai causar uma quantidade massiva de dano. A terceira opção do sistema de especialização se chama Preparation. E tem aqui um disclaimer falando que essa especialização não estava disponível durante a build de preview do jogo. Então ninguém sabe como é que ela funciona, mas baseado nos conceitos da Blizzard e também no nome, que vem muito do WoW, pode ser uma habilidade que remova o custo de energia de certas skills, de uma ou duas skills específicas para você usar com um cooldown menorzinho. Algo que dê para usar taticamente dentro do seu estilo de jogo. Agora nós vamos passar rapidinho pelas habilidades do renegado, as animações, as habilidades bases, as habilidades principais, enfim. Créditos aí para o canal The Comeback Kids, que fez essa edição tão bem feita e gostosinha do Diablo 4. Aqui você tem Puncture, Heartseeker, Phospho Arrow, Invigorante Strikes e Bladeshift. A cor das habilidades fala sobre o alcance delas, né? Então mesmo que Puncture seja uma habilidade que você vai usar com espadas e adagas, né? Que você vai estar usando ali uma em cada mão, essa aqui é de arremessar a sua lâmina, tá? O Heartseeker é de flecha, né? De arma de longo alcance, que é um tiro que aumenta a sua chance de crítico. E aqui o Forceful Arrow é um tiro que deixa os inimigos vulneráveis. Já o Invigorating Strike e o Bladeshift você usa com ataques corpo a corpo, né? De curta distância mesmo. E aí eles têm o íconezinho marronzinho. Agora a gente vai dar uma olhada nas habilidades principais do renegado. Vale lembrar que a sua energia ela recupera com o tempo, tá? A primeira é Barrage, né? Que é uma sequência de flechadas aqui. Alguns fantasmas aparecem e atiram as flechas junto com você. Depois você tem o Rapid Fire, que é um tiro rápido das suas flechas. O Penetrating Shot, flechada que atravessa os inimigos. O Flurry, que é uma sequência de adagadas na sua frente. E o Twisting Blades, que é justamente uma empalada com adagas giratórias. Essas todas consomem energia para serem utilizadas. Mas o que é o renegado sem a sua alta mobilidade, não é mesmo? Então você tem aqui, na parte de Agility, as skills Shadow Step. Você teletransporta para as costas de um oponente e dá o crítico. Você tem o Dash, que é essa investida que rasga o inimigo que está à sua frente e causa imobilização. Cow Trops, que são essas armadilhas em forma de estrelinha, né? Que a gente está acostumado a ver na cultura oriental. E ao mesmo tempo você dá um pulo para trás. Aqui você tem a parte de Subterfuge, que é mais a parte de ficar Stealth, né? De ficar furtivo. Você tem o Concealment, que é justamente você entra em Stealth por 4 segundos. O Dark Shroud, que você usa para reduzir o dano que você recebe. O Smoke Grenade, que deixa os inimigos tonteados. E o Poison Trap, que causa dano de veneno em área por até 9 segundos. Uma quantidade de veneno bem considerável. Aproveitando, o renegado pode encantar as suas armas com Shadow, com Gelo e também com Veneno. Isso se chama Embuement, tá? Se você encanta com Shadow, com Sombras, quando você mata o oponente, ele explode, dando 40% da sua vida em dano em área. Se você encanta com Gelo, você causa lentidão aos seus alvos e dano extra a inimigos que estão lentos. E se você encanta com Veneno, você vai causar dano de veneno extra a cada inimigo, que será acertado pelas suas duas próximas skills. E aqui as habilidades que são as favoritas da galera, as Ultimates. Tem Rain of Arrows, que é uma chuva de flechas que acerta duas vezes uma área muito grande. Tem Death Trap, que é uma armadilha que você ativa e que 1.25 segundos depois ela pipoca e simplesmente causa um dano massivo ali numa área grande. E tem o Shadow Clone, que é uma habilidade que faz com que um clone emite todas as suas skills utilizadas nos próximos 15 segundos, causando uma porcentagem menor do seu dano primário. Agora eu vou falar um pouquinho pra você sobre o Codex of Power, que são alguns aspectos únicos que você pode adquirir conseguindo itens únicos ou completando dungeons e que você vai poder encantar na sua gear. Como se fosse o Cubo de Canai no D3. Então você pode escolher alguns desses aspectos pra personalizar mais a sua play. Temos na parte de Defensivo, Cheats Aspect, você recebe 15% a menos de dano de inimigos que estão recebendo controle de grupo. E toda vez que você receber dano direto de um inimigo que está controlado, você ganha 15% de velocidade de movimento por 2 segundos. O En Shrouding Aspect, você ganha Dark Shroud a cada 3 segundos enquanto estiver parado no mesmo lugar. Cada carga de Dark Shroud te garante 2% de redução de dano. Esse aspecto seria muito interessante pros arqueiros, né? Que ficam mais parados, atirando de longe, não precisam se mover tanto, conseguirem um pouquinho de redução de dano. O Aspect of Siphon Protection. Danificar um inimigo vulnerável com uma skill primária tem 20% de chance de te garantir uma barreira por 5 segundos, que absorve dano até um máximo de tantos por cento. O Aspect of Incanny Resilience. Sempre que você conseguir um Lucky Hit, você ganha 5% no aumento da sua redução de dano por 5 segundos, até um máximo de 15%. Agora os aspectos ofensivos, e tem muitos. O Aspect of Arrow Storms. As suas habilidades de longo alcance têm até 10% de chance de criar uma tempestade de flechas na presente localidade do seu alvo, causando dano com o tempo. O Blast Trapper's Aspect. Causar dano direto a inimigos afetados pelas suas skills de armadilha tem até 30% de chance de fazê-los vulneráveis por 3 segundos. Aspect of Ranking Volleys. As suas flechas de barragem têm 15% de chance de se dividirem em duas, sempre que elas ricocheteiam. Aspect of Corruption. As suas skills de imbuement, ou seja, são os encantamentos que você coloca nas armas, têm 20% de potência aumentada contra inimigos vulneráveis. Voltando um pouco da não imbuement. Você tem ali imbuement de sombras, de gelo ou de veneno. E sempre que você usa o imbuement, as suas próximas duas skills primárias, elas terão aquele efeito de sombras que causa explosão numa área, de gelo que causa lentidão e dano extra contra inimigos que estão lentos, e de veneno que causa dano extra de veneno. O Aspect of Encircling Blades. Flurry causa dano em inimigos em círculo em volta de você e causa 8 de dano aumentado. Aspecto do Oportunista. Quando você sai da sua furtividade, você dropa um conjunto de granadas de atordoamento que explodem, causando dano físico e atordoando inimigos por 0,25 segundos. Shadow Slicer Aspect. Quando você usa o seu dash, um clone das sombras também spawna na sua localidade e também usa o dash dele, causando 25% do dano base, como dano adicional. Aspect of Slitting Imbuements. A sua chuva de flechas é sempre afetada por todos os imbuement skills de uma vez. Então a sua chuva de flecha vai ter ali o imbuement, o encantamento de sombras de gelo e de poison. É um jeito de bombar seu ultimate, louco. Trickster Aspect. Caltrops também jogam um conjunto de granadas de atordoamento, causando dano físico e stun por 0,25 segundos. Aspect of Unstable Imbuements. Utilizar uma skill que está imbued, né, encantada, cria uma explosão em volta de você, causando tanto de dano do mesmo tipo. Vendful Aspect. Fazer um inimigo vulnerável tem até 30% de chance de garantir 3% de crítico por 3 segundos. Acumula até 9%. Aspect of Volatile Blades. Twisting Blades agora causa uma explosão quando ela retorna pra você, causando X de dano e X de dano adicional baseado na distância que as lâminas viajaram. Aspect of Volatile Shadows. Quando uma sombra do Dark Shroud seria removida, ela explode, causando X de dano de Shadow em volta de você. Explicando com mais detalhes, o Dark Shroud, né, o manto das sombras, ele cria 5 sombras em volta de você, cada uma absorve 8% de dano, né. 5 sombras, no total, então, 45% de redução. Quando você toma um hit, você vai tomar 45% a menos de dano e uma sombra é eliminada. Então, você fica com 4 sombras em volta de você, 40% de redução no próximo hit. Com o Aspect of Volatile Shadows, toda vez que você toma um hit, você causa uma explosão se estiver usando o Dark Shroud. E aqui nós temos poucos aspectos pra recursos e utilidade, até porque se o Renegado pudesse bombar demais ali os seus aspectos de recurso, ficaria extremamente roubado. Tem o Energizing Aspect. Danificar um inimigo ferido com uma skill básica regenera 5 de energia. Aí o ferido compreende envenenado, sangrando, vulnerável, né, compreende aí vários tipos de debuffs. O Revenous Aspect. Matar um inimigo vulnerável garante pra você 50% de regeneração de energia por 4 segundos. Extremamente forte. E o Aspect of Explosive Verve. As suas skills de granada contam como skills de armadilha. Sempre que você arma uma armadilha ou dropa granadas, você ganha 10% de velocidade de movimento por 3 segundos. Então é isso pro Renegado. Quem quiser saber mais, pode ver toda a árvore de talento que está esboçada no site Diablo4BuildCalculator, que eu também mostrei nos outros vídeos. Se eu passasse talento por talento, explicando e vendo tudo, ia ficar um vídeo de meia hora e é algo que a gente não quer, né? Nem todo mundo tem paciência pra isso. Algumas pessoas querem dar só uma passadinha. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu respondo tudo prontamente. Dúvidas sobre builds, dúvidas sobre habilidades, sobre loot, sobre arma. Deixem também sugestões pros próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.